Meus bubuzinhos, estou fazendo um macarrãozinho aqui para a gente saborear, né? Porque tem uma turma aqui que gosta desse macarrãozinho. Então, vou fazer um macarrãozinho bem simplesinho aqui para a gente saborear. E aí, a gente vai continuar mostrando para vocês. Vou colocar água aqui. E aí, para quem estiver fervendo, eu vou colocar o macarrão. Mas vou fazer bem simplesinho. E o que tem aqui dentro? Aqui dentro, só precisar um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho e um pouquinho de colorado. E um sazão. Agora, vou colocar um pouco de alho. Um pouco de água, vou deixar para eu ver. Depois eu mostro aí para vocês. Tá ok? É. Vou colocar o macarrão aqui. Ó. Colocar esse macarrão aqui. Vou dar uma mexida nele. Isso aqui em cima é óleo. Ó. Agora eu vou colocar aqui o molho. O macarrãozinho está aqui. Já participo. Agora eu vou jogar um cheirinho pedro por cima. Para tirar uma foto. Aí. Tem um jeito de você gloriar. Se inscreva no meu canal. Me dá um like aí. Me dê com Deus. Tchau. Um beijo. Um abraço.